Olá, eu sou Georgia Cavicchioli, repórter do Yahoo, e hoje, no Vozes da Nova Política, a gente vai conversar com Manuela Dávila, do PCdoB. Bom, a gente está gravando uma semana em que tem um caso grave acontecendo no Rio de Janeiro, aliás, vários casos no Rio de Janeiro de crianças, vítimas de violência policial, enfim, e alguns policiais também mortos nas periferias do Rio de Janeiro. Tem uma discussão em que a esquerda perdeu o campo na discussão de segurança pública e a narrativa vencedora é essa narrativa que a gente tem visto de enfrentamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre como entrar nessa discussão sem que a guerra declarada, como a gente tem visto, seja a alternativa. Acho que essa é uma discussão que envolve vários debates. O primeiro deles é o que acontece precisamente no Rio de Janeiro, em alguns outros estados também é um incremento bastante grande da morte de civis. O estado de São Paulo também teve um aumento de 15% no último período, mas o Rio de Janeiro é o exemplo mais emblemático de um tipo de política que eu acho que nós não podemos chamar mais de política de segurança, acho que a gente tem que dar um nome mais adequado, é uma política de extermínio dos mais pobres. É uma etapa, para mim, eu caracterizo como uma etapa do capitalismo mundial, em que o capitalismo passou a exterminar parcelas da população sem mais nenhuma mediação. Então, o que nós vemos no Rio de Janeiro é um político que usa a morte de crianças, de civis e de policiais como seu palanque. A política da morte passa a ser o palanque. E existe um sentido, para nós que somos da comunicação, um sentido semiótico. Eles fundem um conceito, num único conceito, num conceito uno de bandidagem, o conjunto dos problemas do Brasil. Então, o Brasil tem um conjunto de problemas, tem um problema real de segurança pública, tem um outro problema também real de corrupção, de falta de lisura, digamos assim, no estado. E eles juntam esses dois conceitos, esses dois problemas de falta de segurança e de falta de transparência na ideia de bandidagem e tomam isso para si como uma espécie de salvadores da pátria. Então, vamos enfrentar a bandidagem, pega a arma, enfrentamos e matamos e liquidamos todo mundo. Usam para isso a aniquilação total da maior conquista da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois do nazifascismo, que é a aniquilação da ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos, que nada mais é do que a ideia da dignidade da pessoa humana. Não podemos torturar uns aos outros as ideias básicas. Eu gosto de falar sobre isso, porque é a ideia básica. O que restou da humanidade depois da barbárie do nazismo? Saiu esse documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles rasgam isso para justificar aquela política. Então, o que acontece no Rio de Janeiro não é mais uma política de segurança, é o extermínio. Qual que eu acho que é o caminho que nós devemos percorrer? Acho que nós ficamos muito tempo sem fazer um debate sobre uma política de segurança no Brasil do nosso campo político, do campo mais democrático, do campo progressista. Nós, há muito tempo, deveríamos ter debatido a derrota, a derrota fragorosa que significou essa política de guerra às drogas. Acho que a esquerda, acho que deixamos de fazer, porque é um debate difícil, não existe uma outra experiência no mundo e majoritariamente as experiências de segurança são inspiradas em experiências que já deram certo. Então, qual é o país com a dimensão do Brasil, essa dimensão continental, com fronteiras com países produtores de drogas, que têm uma experiência de descriminalização de drogas? Não há. Então, claro, nós temos a experiência do Uruguai, temos a experiência de Portugal, temos a experiência da Holanda, mas não são países similares ao Brasil. Não é a mesma experiência. Mas nós temos que reconhecer que nós perdemos essa guerra e que morrem 65 mil pessoas por ano fruto dessa guerra. Não morre nada perto disso fruto da dependência química de drogas ou do uso abusivo delas, que é o termo adequado para ser usado. Então, esse é o primeiro tema relacionado à política de segurança. Segundo, nós vemos no Brasil, nós temos no Brasil, um baixíssimo investimento nacional na segurança pública ou na capacitação das forças de segurança pública no sentido mais tecnológico. Então, nós não temos investimento em inteligência para crimes que são nacionalizados. Então, nós não temos sequer os frutos, os desdobramentos do Estatuto do Desarmamento, como Banco Nacional de DNA. A gente fala isso, qualquer pessoa compreende, porque nos filmes de suspense todo mundo entende. Nós não temos sequer isso, um Banco Nacional de DNA que seria fruto do Estatuto do Desarmamento de 2003. Sequer isso, nós conseguimos avançar. Então, nós tivemos baixíssimo investimento nisso. Nós temos um sistema carcerário, que temos mais de 700 mil detentos, mais da metade deles sem julgamento. Então, nós precisamos fazer um grande pacto nacional. Alguns municípios têm feito isso e têm tido êxito, acelerando julgamento, pacto entre o judiciário, às defensorias públicas, para que as pessoas sejam julgadas e respondam pelos crimes que cometeram e outras tantas respondam de outras formas, com medidas que restabeleçam a sua liberdade e que elas possam estar em contato com a população. Então, são muitas as medidas, mas nós temos que voltar a fazer isso, na minha interpretação, desde outro olhar. Deputada, a senhora falou da comunicação e fez uma crítica ao papel da esquerda. A esquerda saiu da eleição fragmentada, falando em união. Qual é o papel hoje? E qual... A esquerda tem se distanciado? O que pode ser feito? Como mudar esse cenário? Eu não acho que nós saímos da eleição fragmentados, né? Acho que, socialmente, o segundo turno nos impôs uma unidade. Mas acho que os partidos saíram... É, acho que quem tem que repensar a sua condição são aqueles que não conseguiram estar à altura do desafio histórico, né? Que era estar unidos para derrotar uma força política, que é o bolsonarismo, que representa o que há de mais atrasado no mundo, né? Que não é o pensamento liberal de direita, né? É o que flerta com o fascismo, né? É a direita ultraconservadora que defende o extermínio de mulheres, de negros e negras, Esse é o pensamento que nós vemos crescer no Brasil hoje. E quem não conseguiu se aglutinar em torno da democracia, né? É que tem que rever essas posições. Então, acho que nós saímos daquele momento, socialmente, mais unidos do que nenhum outro momento. Eu vivi isso. Então, independente das posições, das conversas dos líderes partidários, a sociedade esteve junto. Esteve junto, revendo posições, indo para a rua, conversando com as pessoas, tentando buscar o que nós chamávamos de vira-voto, né? Estando nas ruas, indo, conversando com as pessoas. E acho que, socialmente, isso segue existindo. Socialmente, não existe nos nossos movimentos sociais, nos novos e nos tradicionais movimentos sociais, não existe espaço para esse bate-boca que tem performance nos jornais. Então, se os partidos e os líderes políticos querem estar à altura desse tempo, nós precisamos, todos nós, construirmos a unidade que já existe na nossa base de atuação social. Por quê? Porque a realidade nos impõe nisso. Nós temos 15 milhões de desempregados. A Amazônia pega fogo. A Ágata foi executada no Rio de Janeiro. Nós falávamos sobre os nossos filhos antes. Nós vivemos num país em que nós vemos os nossos filhos crescer dentro de casa e nós nos sentimos culpados porque tem outra criança sendo executada. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? Sobre essa realidade e sobre a necessidade de nós reagirmos a ela. A nossa base está unida, a base social está unida. Quem quer estar à altura desse tempo histórico tem que responder a esses problemas e também se esforçar para superar divergências que são muito pequenas diante dos problemas do Brasil. É assim que eu vejo. É assim que eu trabalho e vejo outras lideranças com essa mesma intenção, com esse mesmo espírito, digamos assim, que eu. Eu queria pegar um pouco das suas duas respostas e falar um pouquinho sobre termos, né? Primeiro, sobre direitos humanos. Muitas pessoas ainda confundem o que significa defender direitos humanos. Muitas falam aquele discurso de direitos humanos para humanos direitos. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre o conceito de democracia. Você acha que a democracia hoje está em perigo? Infelizmente, sim. Então, nós acho que as pessoas... Primeiro, ela está em perigo. Nós vivemos uma crise econômica gigantesca. As pessoas têm problemas muito graves no nosso país. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós temos pessoas... A miséria volta a crescer. A mortalidade materna infantil. Nós temos um surto de sarampo no nosso país. Então, nós temos que saber quais problemas nós temos para saber por que as pessoas também reagem dessa maneira. A realidade objetiva, a vida real das pessoas é cada vez mais difícil. Então, isso também faz com que as pessoas se abracem a saídas que pareçam... Saídas que apontam caminhos mais fáceis para resolver a esses problemas concretos. Uma dessas alternativas, que foi a alternativa que se apresentou durante o processo eleitoral, não é uma saída apaixonada pela democracia. Alguém aqui tem condições de dizer que o presidente Jair Bolsonaro é um apaixonado pelas instituições e pela democracia? Nem ele próprio. Ele é um amante d'ustra. Alguém que tem um filho que já se manifestou em defesa de saídas antidemocráticas. Então, acho que nós temos que ser nós, aqueles que são antifascistas e que defendemos a democracia, somos os que temos que estar vigilantes em defesa das instituições e da Constituição de 1988. Por isso que o meu partido, o PCdoB, tem dito que há necessidade de nós construirmos uma frente em defesa da democracia e antifascista. Porque é a partir daqui, para nós, o corte, digamos assim, a linha de corte de quem pode e deve estar junto conosco defendendo o Brasil e os direitos sociais. Depois, com relação ao que tu chama dos direitos humanos, né? Eu acho que existe muita confusão social e essa confusão não surge do nada. Para ter legitimidade essa política de extermínio, o centro dessa política de extermínio é a destruição desse conceito, é nos transformar em inimigos uns dos outros, é fazer com que um trabalhador se veja como inimigo do outro, né? É botar de um lado uma menina como a Ágata no colo de uma mãe, né? E de outro lado, um policial também de uma família de trabalhador, porque ele também ganha 800 reais por mês, né? Não é assim, são também trabalhadores da segurança pública mal orientados, orientados para acreditar que dentro das comunidades todos são bandidos, né? Então, botar trabalhadores a matar trabalhadores, né? O que que legitima isso? A destruição do conceito da dignidade humana. Então, é por isso que, para mim, mais do que nunca, nós precisamos reforçar a ideia dos direitos humanos, da empatia, de conseguir olhar para a Ágata como a minha filha. Talvez isso nos diferencie mais do que nunca uns dos outros. As pessoas que conseguem olhar para os seus filhos como diferentes da Ágata, ou que olham para os seus filhos como iguais a ela, né? Talvez isso seja o centro da ideia dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, né? E talvez isso seja o que de mais valioso nós temos que preservar e tentar construir, e talvez isso seja o centro do projeto do outro lado, né? Fazer com que as pessoas achem que elas próprias e os seus, eu costumo dizer na minha espécie, parece que eles brilham no escuro, né? Parece que os filhos deles brilham, quando eu apago a luz do quarto da minha filha, ela não brilha no escuro, né? Tem gente que eu acho que o filho brilha no escuro, apaga e são aquelas estrelinhas que ficavam no teto quando eu era criança, né? Tem alguma coisa diferente nos filhos deles, que eles acham que são predestinados a viver, predestinados a estudar, predestinados a comer, predestinados a ter teto e os outros não. Se nós deixarmos que o conceito dos direitos humanos, não o conceito teórico, né? Esse conceito que faz com que um viva e o outro não, né? Com que quando o filho de um rico dirige com 16 anos um carro e é flagrado pela polícia, o pai passei a mão na cabeça e diga ele é só um jovem que está aprendendo, e o filho de um pobre seja pego pelos seguranças de um supermercado com uma barra de chocolate, seja chibatado como um escravo era, né? E que nós ainda não superamos as marcas desse racismo estrutural que decorre da escravidão e a sociedade, os setores dela aplaudam na internet, dizendo que é bom nunca mais vai roubar. Como se os filhos dos mais ricos não passassem a mão em balas no supermercado ou não botassem os brinquedos do coleguinha na mochila e a mãe não tivesse um dia que ter dito não faz assim com o brinquedo do teu colega e o gesto não fosse eminentemente similar, né? Como se nenhum pai tivesse nunca que ter educado um filho a não colocar o brinquedo do colega na mochila e não fosse exatamente o mesmo gesto. Então, para mim, a destruição do conceito dos direitos humanos é a base desse projeto de extermínio de partes da população porque, na verdade, talvez o que a gente tenha que refletir mesmo, no fundo, seja que essa crise que acontece no Brasil, essa crise econômica, que é a crise mundial do capitalismo, talvez a gente tenha que se perguntar se existe espaço nesse mundo deles para todo mundo, né? Existe espaço mesmo nesse mundo em crise para todo mundo? A outra grande crise do capitalismo a saída foi a Segunda Guerra Mundial, né? Foi o nazifascismo. Qual vai ser a saída agora? Num mundo em que, teoricamente, a gente precisaria trabalhar 12 horas por semana e eles querem que a gente trabalhe cada vez mais. Então, a saída que eles estão apontando é essa. Eles precisam nos convencer que a gente tem que odiar um ao outro para conseguir legitimar a barbárie, gente. E a gente precisa falar de esperança, né? É o que eu acredito. Isso tudo estava dado também antes de 2018, né? Quer dizer, antes da eleição já teve o caso Marielle, por exemplo. E a gente acompanha um exercício de apagamento dela. Mesmo redes de fake news que associavam a história dela a uma outra história não relacionada à história real, enfim. E isso rendeu voto, inclusive, com pessoas que rasgavam placas em homenagem a ela. E isso deu voto, as pessoas foram eleitas e tudo mais. Depois que as pessoas vencem as eleições, tem espaço para uma espécie de reorganização mesmo. Se as pessoas repensarem nesse voto, como você imagina 2020, 2022? A partir dessa experiência que se sagrou vencedora na eleição. Eu tenho muita esperança nas pessoas, sabe? Quando nós criamos o nosso instituto, e se fosse você, um dos vídeos que mais me chocou produzir, nós fizemos alguns vídeos contando trajetórias de algumas figuras que foram destruídas, a imagem, pela rede de ódio e fake news. Então, nós fizemos do Jean, da Maria do Rosário, e fizemos da Marielle. E quando nós fomos construir a Marielle, o que mais me impressionou não foi a busca da destruição ou da profanação do corpo da Marielle, que era algo permanente, mas foi que esse padrão de destruição da Marielle se reproduz com todos os corpos negros que morrem no Rio de Janeiro. Então, crianças que morrem muito pequenas, uniformizadas, indo para a escola, imediatamente a rede de ódio, porque sempre a mentira é acompanhada do ódio, né? E o ódio, ele tem uma relação com um padrão comportamental profundo, enraizado no Brasil, nesse caso o racismo. É muito fácil mentir que uma criança negra ela é traficante, porque o racismo estrutural legitima essa ideia, né? Uma criança branca é muito difícil convencer que ela tem alguma coisa errada, né? Na nossa sociedade. Então, uma menina de 17 anos morreu jogando vôlei dentro da quadra. Ela era mulher de bandido. Então, assim, o padrão da destruição, da legitimação, da morte dessas pessoas, se reproduz mesmo com elas não sendo a Marielle, ou seja, mesmo quando elas não ocupam um espaço no cenário político, na vida pública, né? Ele é um padrão muito forte. O racismo sempre encontra eco para legitimar esse extermínio. Não só antes a gente... É cada vez mais cruel, né? Antes a gente dizia da juventude negra, agora das crianças negras também. É uma coisa que vai ficando cada vez mais cruel, assim. Se é que pode ser mais cruel, né? Porque enterrar um filho em qualquer idade deve ser igualmente cruel. Mas, mesmo com isso, eu me pergunto, assim, que saída tem, né? Eu, várias vezes de noite, assim, quando eu fico pensando, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai se resignar a imaginar que nós viramos um país de 50 milhões de pessoas que acham que o certo é a tortura? Ou a gente vai acreditar que essas pessoas seguem sendo disputadas? E eu, quando eu reflito sobre isso, eu prefiro voltar para conceitos clássicos, digamos assim, do que eu acredito. E eu acredito na disputa da consciência das pessoas, né? E as pessoas que acreditam nas fake news, por exemplo, nesse termo que nós usamos, elas não são as mesmas pessoas que constroem a fake news. Seria mais ou menos como há uns anos atrás, quando nós dizíamos a Globomente, nós acharmos, nós que dizíamos isso, acreditarmos que quem emite a mentira, para usar um padrão clássico do jornalismo, que o emissor é igual ao receptor. Ou seja, que quem emite a mentira é igual a quem acredita nela. Então, se não é igual, se a pessoa que acredita na mentira ela não é igual a que produz a mentira, a gente precisa diferenciar e disputar a consciência daquela pessoa que é quase abduzida, né? Porque são mentiras absurdas, mas que é seduzida, né? Que tem a sua consciência levada para o outro lado. Se a gente não acreditar nisso, a gente tem que se resignar à barbárie. Como eu não vou me resignar à barbárie? Como eu não posso acreditar que nós somos essa máquina que nós somos, que produz a tecnologia, que faz com que a gente consiga conversar? Nossa, quando eu era criança, eu vi o Jetson, os mais velhos sabem que desenho é esse. E eu ficava pirada que os Jetson falavam por uma televisão. Isso é realidade hoje. A gente produz máquinas maravilhosas. A gente... Não é possível que a gente seja essa máquina e que essa máquina seja usada para a humanidade ter virado esse desastre. Eu acredito que a gente é essa máquina, o ser humano é essa máquina para produzir o bem, para viver em paz. Se a minha filha fez quatro anos, há 20 dias, ela está escrevendo, a minha filha tem muito pouco. A minha filha tem casa, tem comida, tem pai e mãe, tem escola, uma creche que não é... É uma creche normal. É muito pouco. E esse pouco é um privilégio no nosso país repugnante, sabe? É repugnante olhar e saber que 70, talvez 90, cruzando tudo, 90% das crianças não tenham isso. É para isso que a gente chegou até aqui. Pelo amor de Deus, né? Não é para isso. Não pode ser para isso. Deputada, você também foi vítima de fake news, a sua campanha. Eu queria saber como você se sentiu. Como foi passar por isso? Eu sou vítima da... Num certo sentido, eu sempre fui vítima de muitas mentiras e muitos boatos, né? Então, assim, como eu fui parlamentar muito jovem, fui sempre bem votada, os boatos sobre mim, eles foram me acompanhando. Com a tecnologia, eles foram virando essa coisa na internet. Então, como em 2015, ainda quando eu estava grávida da Laura, eu fui vítima de uma primeira grande armação com impulsionamento na internet, com o uso de botes e tal, que foi uma mentira que eu tinha ido para Miami fazer um enxoval, né? Foi uma grande coisa nacional que criaram. Claro, eles achavam que eu ia concorrer à prefeita de Porto Alegre, meu adversário, que queria ser prefeito e ganhou a lei, sem hora da MBL, né? Agora eles fazem autocrítica de tudo, mas eles já ajudaram a construir o... já tiraram a serpente do ovo aí e depois querem colocar de novo. Não é fácil, né? Mas aí, eu... Como eu não tinha ido para Miami, eu nem conheço Miami e eu não fiz enxoval, eu pensei assim, ah, não vou me dar o trabalho de desmentir, uma bobagem, né? Porque afinal de contas, basta eu dizer que eu não conheço Miami, que as pessoas vão acreditar em mim. E eu fui muito ingênua, porque ali eu estava diante de 2015, em abril de 2015, de um primeiro... meu primeiro contato com a chamada pós-verdade. Porque quando eu voltei da viagem que eu estava fazendo, eu me deparei com dois segmentos de pessoas. As que defendiam o meu direito de gastar o meu dinheiro fazendo enxoval em Miami e as que diziam que era um absurdo uma comunista estar em Miami e não existia mais espaço para a verdade, que era o fato de que eu não conheço Miami e que eu não fiz enxoval. E aí, eu fiquei já, nossa, tem uma coisa diferente acontecendo, né? Quer dizer, não é mais as mentiras que usavam antes, que eu usava drogas, que não sei o quê, que não é mais aquela coisa do boato, mas existe aqui uma terceira coisa, a verdade não interessa mais. As pessoas, elas se engajam a partir de um outro conceito. Logo em seguida, quando a Laura nasceu, ela tinha 45 dias, eu estava num show do meu marido e a Laura tomou uns tapas, ela tinha de uma mulher, porque ela estava enrolada num sling e essa mulher disse que eu não podia ter um sling comprado em Miami, porque eu tinha que comprar em Cuba ou na Coreia do Norte ou na Venezuela, porque eu era comunista. Então, eu me dei conta que esse negócio das redes ia para as ruas muito cedo, infelizmente tudo, né? Tudo isso muito antes de 2018, muito antes desse tema das fake news virarem um assunto, digamos assim. Na campanha de 2016 em Porto Alegre, que eu não concorri porque a Laura era muito pequena e eu já tinha me dado conta de que existia fascismo, inclusive até processei e ganhei ação depois de uma das pessoas que fez algumas dessas coisas contra mim, foi no nascimento dela, mas em 2016, uma das pessoas que coordenava uma das candidaturas a prefeito se suicidou por causa de uma rede de perseguição virtual. Então, muito antes da eleição de 2018, eu já tinha percebido a força disso, desses grupos organizados e a forma como eles impactavam pessoas que não estavam diretamente ligadas a eles, mas que estavam politicamente influenciadas por eles. Então, embora eles não alegassem responsabilidade direta, a forma como o ódio era despertado e aquilo gerava reações que estavam fora do controle. Então, num certo sentido, isso me preparou para viver 2018. Talvez por isso, eu tenha sempre falado muito sobre isso até e tenha sido bastante subestimado pelos outros e acho que as pessoas subestimam de uma maneira geral como isso estruturou o resultado eleitoral. as pessoas acham que isso é uma parte, a mentira é uma parte. Não, na verdade, a mentira foi determinante para que as pessoas acreditassem, porque as pessoas acham que a crise econômica é uma coisa do PT, quer dizer, o PT criou a crise na Espanha, criou a crise nos Estados Unidos, criou a crise na França, a crise econômica do mundo, foi inventada por um partido brasileiro. Você acha que a CPI das fake news pode dar algum resultado? Olha, a reação do bolsonarismo a ela me faz crer que eles devem ter deixado muito rastros, porque tanto medo a CPI talvez mostre que o improviso deles tenha sido maior do que eu imaginava. Eu tenho, assim, primeiro, acho que nós temos, devem ter, a gente tem duas questões muito importantes relacionadas à CPI, o financiamento e os dados, eu tenho muita, a gente trabalha sempre muito com o tema de quem financia a baixaria, ou seja, quem paga os bots e quem paga o impulsionamento, que é um tema que as pessoas compreendem pouco ainda, mas existe um terceiro, assunto que foi muito pouco abordado durante as eleições de 2018, que é a mineração de dados, nós não chegamos à distribuição de mentiras tão precisamente como aconteceu em 2018, sem dados muito minerados e para mim isso tem relação também com a ascensão de determinadas figuras na cena política nacional, como os líderes de algumas redes de varejo, isso tem relação, quem tem os dados, quem dispõe dos dados, nós não dispunhamos de lei de dados no Brasil, então isso não configura crime, porque nós não tínhamos lei de privacidade de dados como hoje temos, mais ou menos, mas como a Europa tem, outras regiões do mundo e países têm, então como que a maior parte das pessoas que não acreditariam, por exemplo, na mamadeira, famosa mamadeira, por que elas não receberam? e por que as que acreditam receberam? Vocês compreendem? Isso é um trabalho de impulsionamento dirigido com dado minerado, como a gente chama, com dado muito bem organizado, muito bem trabalhado, então... Exatamente uma base de clientes que poderia de repente ter terceirizado essa... De algum lugar os dados saíram, né? Então assim, o humor econômico... Você faz um cadastro numa loja... É, de algum lugar os dados saíram, né? Eles não caíram no céu, né? Esses grupos de uart, eles não foram organizados espontaneamente, digamos assim, né? Humor... As pessoas deviam ou não deviam? O humor econômico da pessoa faz com que todos nós sabemos, né? Em momentos de crise, isso é uma premissa de eleição, em momentos de crise tem mais chance das oposições vencerem, né? Isso nos municípios é assim, a premissa de qualquer um que acompanha a eleição sabe disso, né? Bom, e se a gente sabe, todo mundo que deve e que não deve, faz diferença ou não faz para disparar um determinado tipo de conteúdo? Então, eu acho que existem muitas informações, né? De que lugar as mensagens eram disparadas, mas também existe um outro conjunto de desafios que é muito difícil, como trabalhar com isso? O mundo inteiro debate isso, qual a responsabilidade das redes, né? Concretamente, como que as redes podem responder mais ativamente a isso? Uso um exemplo, né? O Brasil hoje é o único, um dos poucos países que tem a chamada tarifa zero rating. Isso foi cruel, foi algo que foi assinado pelo Temer, que fere o marco civil da internet, na minha compreensão, que às vezes as pessoas falam, na Europa não existe igual, sim, mas na Europa as pessoas não são prisioneiras de determinadas redes sociais. No Brasil as pessoas são prisioneiras do WhatsApp e do Face, para usar um determinado exemplo do que a maior parte das operadoras oferecem gratuitamente, né? Então a gente, ah, eu vou fazer um site para desmentir a fake news, mas a pessoa não consegue acessar aquele site livremente, assim como ela consegue o WhatsApp ou o Face, então ela cria uma prisão. O Face tem a tecnologia que consegue, se eu tirar uma foto com vocês três, vocês três serão identificados. Então, será que nós não conseguimos avançar para o ar, ao ser determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que algo é falso, ele não pode derrubar automaticamente? Porque a velocidade de disseminação é gigantesca, né? Uma fake news que me envolvia, que era de que eu teria, variavam os números, ligado 18, 180 ou 380, ou 18 mil vezes para o Adélio para esfaquear o Bolsonaro, né? Sendo uma das mentiras mais horrendas do mundo, que poderia ser já uma violência tremenda contra mim, me colocando, portanto, em risco de vida, numa semana alcançou 11 milhões de pessoas, a população do Rio Grande Sul, né? Então, vejam a velocidade que se alastra, quantos aqui de nós alcançamos 11 milhões de pessoas, né? Em dias, em seis dias, então, a velocidade da justiça para coibir a fake news precisa também contar com a parceria daqueles que têm responsabilidade em alguma maneira nisso. Então, a CPMI tem desafios grandiosos e vejo que pelo medo dos chamados bolsonaristas, né? Porque ninguém que está assim, né? Tranquilo, começa a fazer pacote de obstrução, grito, choro, desespero, né? E uma coisa que a gente queria também perguntar é sobre as eleições do ano passado, né? Também sobre como a esquerda foi altamente negada e tudo mais. Existe uma responsabilidade da esquerda nesse cenário político de hoje? alguma coisa que a esquerda errou e que seria legal pensar para a próxima eleição? Eu acho que nós temos erros também, evidente, né? Desconhecê-los, negá-los, é também ignorar a realidade. Um deles nós abordamos, por exemplo, nós acho que subestimamos o impacto da ausência de uma política nacional de segurança pública e do enfrentamento ou da criação de uma nova política de drogas no Brasil, que não aguerra as drogas da maneira como foi estabelecida nas últimas duas décadas. O impacto disso, a segurança pública como é feita hoje no Brasil, ela não é fruto apenas da desigualdade, ela perpetua desigualdade social, ela estabelece desigualdade social. Em que sentido? Alguém que é preso para sempre ou muito provavelmente, para não ser perempitória demais, muito provavelmente para sempre ser alguém que estará na base da pirâmide socioeconômico brasileira, conseguirá um emprego formal, como será a vida do filho dessa pessoa, criada economicamente só por um dos... Então, assim, a violência, ela estrutura a desigualdade, ela não é só resultado da desigualdade como nós acreditávamos, digamos assim, defendemos sempre. Acho que esse foi um dos nossos erros mais visíveis, mais gritantes, para usar um. Acho que nós também não conseguimos, por vários fatores que não são só erros objetivos, entende? Tu não conseguir reunir forças sociais para fazer reformas como a reforma da política, que conseguisse democratizar mais a política brasileira diante de uma mobilização tão pujante como nós tivemos no início dos anos de 2010, 2011, 2013, ali, né? Conseguir democratizar radicalmente a política, radicalmente no sentido de colocar todos para dentro. Nós continuamos com grandes cidades, com baixíssima mobilidade urbana, como pactuar isso num país continental como o nosso, mesmo com os investimentos que foram feitos. Nós aprovamos a lei de transparência e continuamos com o Estado, agora absolutamente fechado novamente, mas assim, continuamos com o Estado que as pessoas não conseguem ver como transparente, porque também são mudanças gradativas, mas esse aspecto da falta de mobilidade nas grandes cidades e da segurança pública, para mim, são gritantes, assim como é o tema de nós não termos feito a reforma da política, que para mim poderia estar a reforma da mídia, que é outra... Acho que são erros que decorrem de problemas nossos e não só de problemas nossos, mas da conjuntura. Agora, a crise que nós começamos a atravessar no mundo a partir de 2008, que não é uma crise brasileira, também é uma crise que limita um conjunto de ações no nosso país. A gente só tem tempo para mais uma, pergunta. Você foi uma espécie de pivô da vaza jato. Queria que você falasse, se você tinha ideia do que viria dali em diante das revelações, o que você imagina que está por vir e que balanço que você faz depois de tanta revelação. Quer dizer, o Moro ainda continua sendo um ministro ainda muito popular, uma espécie de guarida moral do governo, enfim, o que exatamente mudou desde então na sua avaliação? Depois de tudo isso, o Moro é guarida moral do governo, ele só comprova que é um governo sem moral nenhuma. mas o Datafolha, por exemplo, mostra que ele é um curso ainda muito popular. Ele pode ser popular, mas agora... A gente está falando de disputa de narrativa. Desculpa, a ironia não é contigo, é com a moral dele mesmo. Não, na realidade, eu não imagino que está por vir pelo simples fato de que eu não tive acesso ao conjunto dos documentos porque eu não aceitei ter. então, na vida real, o que aconteceu foi que no dia das mães eu recebi um contato pelo Telegram de uma forma que foi primeiro pela minha agenda telefônica, depois por uma pessoa que disse que não era a pessoa que dizia ser, enfim, e que queria me passar um conjunto de informações, de documentos, enfim, de informações que vem a ser hoje o que ficou conhecido como os documentos que vocês estão tendo acesso pela imprensa, e eu disse que não era a pessoa para receber esses documentos, não sabia o que era, não sabia se era uma armação, não sabia se era um caso como veio a ser e que a pessoa que tinha condições de receber esses documentos era aquele que eu considero o melhor jornalista investigativo do país, ou seja, alguém que tem condições de aferir legitimidade de documentos, né gente? Essa pessoa dizia que tinha provas de crimes cometidos por autoridades do Estado, se eu fosse deputada eu tinha obrigação de trabalhar com isso, vocês sabem que um agente público que não investiga crimes cometidos por autoridades comete um crime, prevaricação, o nome do crime, eu não sou mais parlamentar, mas acho que tomei a atitude mais responsável com o país, porque graças a eu ter feito, digamos assim, a ponte, ter sido fonte, embora seja jornalista, eu fui a fonte do Glenn, fiz a ponte entre essa pessoa, que eu não sei quem é, porque eu não a vi, não encontrei, que me disse que não queria dinheiro, portanto, ela também não estava cometendo, não estava oferecendo a venda de material, que senão eu nem teria feito a ponte dela com o Glenn, mas ao fazer a ponte dela com o Glenn, o Glenn me falou que os documentos eram legítimos, e portanto, depois eu tomei conhecimento da imensa maioria das coisas junto com vocês. Pela publicação. Pela publicação. Você acha que vem mais coisa por aí? Porque agora os áudios, né, começam a se desvulgar. Eu, enfim, acho que sim, né, acho que sim. E o que mudou no meu político desde então? Quer dizer, a relação do STF com os procuradores, enfim, Deltan Dallagnol, provavelmente não vai ser, não vai ter nenhuma consequência, o que que, na prática, você imagina que pode, que essa história ainda vai dar? Eu achei, eu estava atualizando meu lápis esses dias, e até achei um artigo meu de 2014 de um Fórum Internacional de Software Livre que chamava-se Transparência para os Poderosos e Privacidade para os Fracos. E justamente falando sobre a forma como o Estado tem a obrigação de proteger a sociedade e como as autoridades têm a obrigação de ser transparentes nas suas ações, né? Então, primeiro, ao que tudo indica, a Polícia Federal, né, está, conseguiu apurar a única pessoa que cometeu algum tipo de irregularidade. Parece que chegou a essa pessoa e eu entreguei meu celular voluntariamente à polícia para comprovar todas as minhas manifestações. Quizá os outros pudessem fazer o mesmo, né? Porque se fizessem o mesmo... Isso já foi, já teve essa análise do celular? O meu celular já estava, já voltou ou não, está lá ainda. Aí é com ele, se eu não acompanho a investigação, está sob sigilo. Então, na verdade, tecnicamente, o que fica é o conteúdo do celular, né? Fica ele por dentro. Então, o que eles estão fazendo com o que tem por dentro, eu não sei. O aparelho não fica, fisicamente... fisicamente não fica lá. Fisicamente não fica, fica tudo o que tem dentro dele. O Bolsonaro chegou a falar que o Glenn poderia pegar uma cana no Brasil, quer dizer, tem uma espécie de ameaça... É porque ele não tem respeito nenhum à liberdade de imprensa, né? Então, por exemplo, vejam vocês, eu soube que o chamado hacker tinha me citado no seu depoimento por uma... porque o depoimento vazou. Quando o depoimento vaza, o jornalista tem acesso ao vazamento porque alguém cometeu um crime. O depoimento está sob sigilo. O crime que essa pessoa cometeu é igual o do hacker. Ninguém fala sobre isso. O Bolsonaro falou sobre isso? Não, os filhos dele ficaram lá falando sobre mim, criando perfilzinho falso. Todo mundo sabe, né? Tem aquele filho dele que não sei o que acontece com ele, metade das frases a gente não entende. Não é? Parece que bebe. Tem um negócio que acontece com aquele menino, né? Aí ele escreve os negócios desconexos e tal. Alguém viu ele falando ó o depoimento, vazou, Globonismo pegou, alguém pegou. Como que vaza? É um documento do Estado brasileiro, está sob sigilo, né? Então, alto lá, né? Por que não se fala isso? Porque o trabalho do jornalista é assegurado na Constituição porque a gente respeita a liberdade de imprensa, né? Ou não se respeita. Então, se alguém comete uma irregularidade que essa pessoa responda. Responda pela irregularidade que cometeu. Mas o jornalista que tem o seu sigilo de fonte garantido constitucionalmente tem o seu trabalho assegurado. Quando o Bolsonaro faz isso, tenta fazer o quê? Tenta desestabilizar quem vem fazendo o seu trabalho denunciando irregularidades e crimes cometidos por autoridades brasileiras. Ou seja, tenta desviar o foco. O foco não está na irregularidade cometida pelo hacker que, aliás, está sendo investigado pela Polícia Federal. Já está lá. Já está lá. Eu mesmo fui lá mostrar. Está aqui. Ele invadiu meu celular. Dia tal. Está aqui. Depois falou comigo isso. Eu entreguei meu celular. Está lá para mostrar. Foi assim. Foi assado. Mas o assunto aqui não é esse. O assunto não é quem cometeu essa coisa aqui. A polícia que resolve esse assunto. O assunto do Brasil são os crimes cometidos pelas autoridades brasileiras. Por quê? Porque essas autoridades têm o dever de garantir a nossa integridade. Imagina, gente. a gente está falando de quem tem o dever de julgar todos nós. A gente está falando sobre quem julgou um ex-presidente da República que podia ser candidato na última eleição. Portanto, a gente está falando da democracia. A democracia não diz respeito a uma pessoa que está presa e vai responder pelo seu crime. Diz respeito a vida dos 200 milhões que vivem aqui. Então, é muito sério o que o Bolsonaro faz para variar e tentar mudar o foco. Fala do Gley, ameaça a democracia, uma das suas predileções, ficar brincando de desestabilizar a vida democrática brasileira. Esquece que é presidente, não trata de emprego, não trata de crise, não trata de economia. Nunca fala dos assuntos centrais, dos problemas do nosso povo. Alguém já viu ele falando aqui sobre como gerar 15 milhões de empregos? Não, né? Como garantir que o povo viva melhor? Não. Para falar do Gley tem tempo. Para falar que as ONGs que botaram fogo nas queimadas tem tempo. Para comemorar a morte da chacina que aconteceu em Altamira, no Pará, tem tempo. Para falar da morte da menina Ágata, não tem. Para falar de 15 milhões de desempregados, não tem tempo. Então, precisa assumir as suas responsabilidades sobre o desastre que é o seu governo e parar de ficar mandando recado para jornalistas e ameaçar a liberdade de imprensa. E a gente precisa se unir para derrotar esse governo e voltar a ter um Brasil com esperança, né, gente? Um Brasil em que as pessoas se respeitem na rua, respeitem as suas diferenças e voltem a acreditar que nós não somos inimigos uns dos outros, mas que a gente precisa viver com dignidade e que as crianças possam ter escola, ter casa e possam estar no colo da mãe dentro da van sem tomar um tiro. Que acho que a execução dessa menina pelo Estado, pelo menos a mim, vai calar fundo durante muito tempo. O Walter Hugo Manho escreveu um texto que acho que é o que melhor resumiu tudo. Todos nós falhamos, né, quando isso acontece. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente fala, tudo que a gente discursa, tudo que a gente escreve, todas as poesias, tudo deu errado quando uma criança que não tem nada a ver com nada disso, não consegue ser nada do que ela sonha a ser. É disso que a gente está falando. Deputado, nosso tempo infelizmente acabou, mas muito obrigada por ter vindo aqui, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. 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 Obrigado.